E aí pessoal, aqui é Bruno System com um vídeo de rework do nosso grande amigo Wolfgang. Muitas pessoas gostarão, outras nem tanto. Então simbora, esse aqui é oficial, tá? Já saiu, não é beta, é só você entrar no seu jogo e atualizar na hora. Tentarei ser mais objetivo possível nesse vídeo, sem mais delongas. Se inscreva no canal pra dar aquela força, muitas pessoas esquecem. Mas se inscreva e deixa o like se for possível. Simbora, estou com o site Ackberto aqui pra acompanhar certinho o Vamos Ler. E tem trailerzinho novo lá no YouTube da Clay, tá? Em vez de estar diretamente conectado à sua fome, as formas do Wolfgang agora são controladas por um novo medidor de força. Você não precisa comer para ele ficar forte. É isso aqui, daqui a pouco eu explico. Então você pode comer, pode viver normalmente que não vai alterar em nada. Preencher o medidor de força recarque o Wolfgang se exercite e usa um de seus novos itens artesanais. O medidor desce com o tempo e a taxa de drenagem é determinada pela fome do Wolfgang. Quanto mais fome ele tem, mais rápido desce. Beleza. Eu estou nessa fase dele aqui, que é a mais fraca. Então vai descer mais rápido aqui o nosso medidor de força. Outras palavras. Precisamos recuperar essa força. Como é que a gente faz isso agora, já que não tem a ver com comida? Você faz esse itemzinho aqui nessa aba Strongman, que chama Mighty Jim. 4 tábuas, 2 pedras cortadas e 3 cordas. Fez esse item, já vem assim desse jeitinho. Vem com o saco de batata. Você sobe aqui e começa a clicar quando chegar no centro. Se você errar, vai errado. Tem que ser no centro. Ele já subiu o poderzinho dele. Sim, você vai ter que ficar fazendo isso, se você estiver na sua base. Isso aqui é bem chatinho, né? O que você faz, então? Stop. Você pode trocar. Vou pegar a batata e colocar aqui. Dá pra colocar tanta coisa. É só você ir testando que vocês descobrem quais coisas dá pra colocar aqui. Batata é muito bom. Entra no treco e fica mais fácil. Qualquer parte, amarela, branca. Então, ó. Não tem como errar. Quer dizer, tem como errar, mas... Olha, ele chegou na última fase dele. Belezinha, stop. E vamos colocar estátuas agora. Colocou estátuas. Sobe no treco. Vambora. Pronto, essa é a fase que você coloca na sua base. Essa é a parte que você coloca na sua base. Tranquilinho. Outra forma que você precisa é... Máquina de Ciência e Máquina de Cartola. Essa aqui já é liberada. Essa aqui é na Máquina de Ciência e essa aqui é na de Cartola. E a nossa Máquina aqui, na Máquina de Ciência também. Mas nem sempre você poderá exercer na sua Máquina da sua base. Então você tem que levar esses itenzinhos. Esse primeiro de pedra tem 27 danos. Sim, dá pra atacar. Você mata passarinho, mata bichos que tem esse tanto de vida aí. Mas não é pra isso que ele serve diretamente. Você faz esse treco aqui. E ele vai aumentando a sua força. Na verdade é só clicar uma vez e deixar. Vai gastando bastante. É eficaz? Não tanto quanto as outras. Vamos testar as outras. O de ouro tem quanto de dano? Tem 40 de dano. Dá pra matar muita coisa. Isso é porque cada um tem uma animação. As três fases. Deixa eu passar um dia pra vocês verem do zero. Mais um dia. Estamos com um zero. A primeira animação é essa. Ele tá bem fraquinho. Esses itens tem 100 de uso cada um. Vamos pra segunda fase. Ele só faz essa. Na terceira fase nós já vimos. O próximo item. Tem 59 de dano. Sem usos. E ele é muito mais eficaz. Olha só como ele sobe. Vamos pra última fase. No 75 em diante, né? Pra cima. Ele já começa a fazer mais... Assim, mais facinho, né? Que ele leva forte. Enfim. Essa parte aqui. É o que vocês irão mais se preocupar durante o jogo. Durante a jogatina. Vamos ver o que mais o Wolfgang pode fazer. Ou não pode fazer. O Wolfgang congela e superaquece mais rápido enquanto na forma ímpar. Sabe aquela primeira versão? Então ele congela e se aquece mais rápido. Mas mais lento quando poderoso. Quando poderoso, o Wolfgang pode carregar itens pesados com mais rapidez. Ele não perde força enquanto carrega os objetos. Por exemplo, ó. Tá no 87. Se eu for carregar isso aqui. Eu vou carregar muito mais rápido que os meus amigos. E aquela barrinha aí fica travada. Interessante. Então não tem perigo dele jogar o item no chão. Batatinha. Tudo rápido. Ok. O Wolfgang é um remador mais eficiente quando poderoso. Estamos poderosos? Estamos poderosos. Vem embora. Vamos testar esse trem aí. Sempre no ritmo pra não se molhar. Eu teria que fazer uma aposta, né? Com alguém aqui. Mas dá pra ver que ele tá mais rápido mesmo. Ou é só impressão minha. É difícil remar, né? Sem se molhar. Agora vem a parte que mexeu com toda a comunidade. Sua velocidade não muda mais com as suas formas. Antes o Wolfgang tinha um Move Speed. Quando ele tava mais poderoso. E esse Move Speed não existe mais. Ele tem a mesma velocidade que os outros. Em qualquer versão dele. Essa parte da velocidade mexeu muito com a comunidade. A fome e a saúde do Wolfgang estão agora em no máximo 200. Independente de sua forma. A taxa de sanidade do Wolfgang muda dependendo do número de amigos e inimigos em sua presença. Causa mais dano quando poderoso. E menos quando fraco. Também sofre dano extra na forma de imp. Que fala aqui, mas é a forma fraca dele. O Wolfgang pode construir uma estrutura de inimigo que eu já ensinei. O jogador precisa usar o ginásio para ganhar poder. Os jogadores podem carregar o ginásio com diferentes itens pesados para alterar sua eficácia. Consome fome enquanto os jogadores treinam. Essa parte eu não tinha explicado. E o último fala desse aqui que eu já mostrei. Basicamente, essas são todas as informações do Wolfgang. Se eu esqueci alguma coisa, deixe nos comentários. Bom, só uma coisinha extra é a seguinte. Dá para desconstruir esse saco. E você consegue batata. Então, como gerar batata rapidamente, Bruno? Faça a máquina de ciência. Pegue quatro tábuas, duas pedras cortadas. E três cordinhas. Se você estiver no Rush, compensa. Porque são duas batatas, né? Vêm duas. Outra coisa. Com pele de porco, essa bolsinha feita com pele de porco, ele não perde o Move Speed. Pelo menos eu estava treinando aqui, ó. Para fazer o teste. E não alterou nada. É bom. Só saturou com pouca coisa. Mas a armadura de mármore que tinham me dito que ele mudava. Olha, ele perde o Move Speed. Dá para perceber nitidamente, ó. Ele perdeu. Volta ao normal. Perdeu. Volta ao normal. Eu não sei por que disso. Talvez ele não perca tanta velocidade. Ou eu que estou vacilando. Não, mas está certo. Eu acho que é isso mesmo. Bom, gente. Se eu esqueci alguma coisa, deixe nos comentários. Comentários sempre são bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever. E uma coisa importante. saíram várias skins maravilhosas. Se vocês querem conferir, clica nesse vídeo aqui do meu grande amigo parceiro do canal, Franci Ayrton Games, que vocês virão ver todas no jogo. Esse que é legal. Ele mostra no jogo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou.